Uma carreta de trem, carregada com 36 toneladas de cão, capotou na BR-259, próximo ao distrito de São Vitor, zona rural de Governador Valadares. Esse trecho também, hein? Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista de essa carreta está carregada de cal. Eu falei de que, Jarão? De cão? Misericórdia, uma carreta cheia de cão? Volta lá, deixa eu ler de novo, então. Volta lá. Misericórdia, eu sei que de casa aí é... Ah, eu acabei de pedir misericórdia, coisa sexta-feira, vocês estão matando o coração? Uma carreta de trem, carregada com 36 toneladas de cal, cal, cal branco, capotou na BR-259, próximo ao distrito de São Vitor, zona rural de Governador Valadares. Segundo o Corpo de Bombeiros, um motorista de 29 anos, ele ficou ferido e foi levado para o hospital municipal, né? Apesar de consciente, ele não soube dar informações sobre o que aconteceu. O veículo pertence a uma empresa de transporte da cidade de Pedro Leopoldo. A carga saiu de Matosinhos com destino à Vitória, no Espírito Santo. Os bombeiros acompanharam a retirada da carreta, pois o produto cal, cal, não é inflamável, né? Mas a inalação pode causar irritação das vias respiratórias, além de tosse e dificuldade na respiração, né? É a carreta com 36 toneladas de cal, cal, cal branca lá. É, graças a Deus, condicionado com o motorista, assim, tá bem, né? Esse trecho é terrível, tá? Perigoso demais!